Olá alunos, The Love School, a escola do amor está no ar, o programa que ensina atitudes inteligentes que fazem toda a diferença na vida a dois. E o tema de hoje é como conversar com o homem. Quando estamos insatisfeitos com alguma coisa no relacionamento, é sempre difícil expor os nossos sentimentos para o parceiro, principalmente para as mulheres. Qual a melhor maneira então de falar com os homens? É isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Você pode participar, interagir conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com.br escola do amor ou pelo site da IurgeTV, iurgeTV.com. Vamos à matéria. Muitas mulheres vivem reclamando, dizendo que os homens nunca entendem o que elas querem dizer. Mas será que já pararam para pensar que o fato de não serem tão objetivas pode ser o principal motivo das discussões? Muitas vezes um casamento acaba entrando em crise, não pelo dinheiro, não porque cada um está lutando para chegar a algum objetivo, mas principalmente porque não existe uma manifestação clara dos sentimentos entre o casal. A ciência explica que existe uma diferença genética entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro nos homens e nas mulheres. Por isso, às vezes, ambos têm dificuldade em se comunicar. Será que as mulheres não pensam que um cara pode gostar de se planejar? Como ele está nervoso, ele não tem certeza de que pode se aproximar e ouvir você responder se ele disser, eu gosto de você. Elas utilizam mais o lado direito do cérebro, responsável pela criatividade e pelas emoções. Enquanto os homens utilizam mais o lado esquerdo, relacionado ao pensamento lógico. A conclusão é que a maioria das mulheres tem grande habilidade em perceber a diferença entre o que as pessoas falam e o que elas realmente querem dizer. Acha que ele vai? Acho, porque ele é um garanhão que não gosta de perder. Por isso, também se comunicam através de gestos e costumam usar com frequência expressões como Será que poderia ser? Talvez se a gente fizesse. Eu estava pensando e você acha que a gente podia se encontrar esta semana? Para discutir uns assuntos financeiros? Além disso, fazem perguntas quando querem expor suas opiniões. Enquanto os homens são mais diretos e objetivos. Pistas e indiretas não é o forte deles. Por um lado, é muito difícil para um homem até mesmo falar com alguém como você. Mas por outro lado, seria esse o seu problema? Hum, a vida é bem complicada, né? Ah, não se você prestar atenção. Especialistas aconselham. Mulheres, esperem o momento certo para conversar com seu parceiro. Pode ser durante um passeio e num ambiente sempre tranquilo. Existem momentos certos para determinadas perguntas e para a quantidade delas. Então, você gosta de mim, né? Não. Eu te amo. Eu te amo e eu sabia desde a primeira vez. Bem, alunos, na aula de hoje vamos procurar dar dicas às nossas alunas sobre a melhor maneira de se comunicar com o homem, né? Se homens e mulheres conhecerem as características naturais um do outro, perceberão que, na verdade, aquilo que às vezes é considerado uma falha na pessoa amada, na verdade, não passa de uma consequência da natureza, né? Para os homens, a comunicação é um meio para se chegar a um fim. E isso deve ser feito com precisão, de forma objetiva e que resolva problemas, né? Já para a mulher, ou já a mulher, ela usa a comunicação para criar vínculos afetivos, para estabelecer intimidade com os que estão ao seu redor e redobrar a atenção para identificar essas particularidades do sexo oposto e também procurar descobrir as mensagens ocultas na comunicação da pessoa amada pode ser, sem dúvida alguma, um grande passo para diminuir problemas na relação. Vamos, então, na aula de hoje procurar dar dicas quanto às características masculinas. E a gente pode começar já lendo a primeira das nossas dicas e você pode, claro, enviar o seu comentário, fazer a sua pergunta, trocar experiência com os nossos alunos a respeito do nosso tema. Vamos à dica de número um. O homem já não gosta muito disso. Quando a mulher deixa a emoção entrar, as coisas só pioram. Evite chorar ou aumentar o tom de voz. Exponha seus pensamentos de forma simples e objetiva. Tenha tudo bem claro em sua mente. Essa é uma boa estratégia para obter sucesso no diálogo. Deixa aí, a gente vai comentar aqui. Mantenha a dica na tela, produção, por favor. Então, como o homem usa o diálogo, a comunicação, para chegar a um fim, a um objetivo, então, ele considera que o que fala tem que ser acompanhado de muita razão. E já a mulher, por ser naturalmente mais emotiva, então, ela pode acabar deixando a emoção entrar no diálogo, quer seja de chorar, quer seja de ficar nervosa. E aí, isso já faz com que ela não tenha sucesso naquilo que ela vai... A abordagem dela, né? Exatamente. A abordagem dela faz ela perder. Quando ela enche de emoção, enche de choro, de grito, ela só vai perder aquele momento que ela podia ter um resultado excelente, né? Por isso, ela precisa, nesse momento, se você, mulher, vai falar com o homem e quer que a conversa seja proveitosa, procure ter domínio sobre as suas emoções. Pode voltar a imagem para a gente aqui. E legal também, seria o momento, se ela sabe que ela vai ficar aborrecida, vai chorar, então, ela espera. Depois que ela estiver mais calma, ela aborda o assunto de uma maneira bem racional. É, ou então, se segura para chorar depois. Se segura para chorar depois, de repente. Então, você sabe que eu vi outro dia uma pesquisa que mostra que as mulheres que ingressaram nos negócios, por exemplo, mulheres que têm cargos executivos em grandes empresas, essas mulheres, às vezes, há uma mesa de negociação com quatro, cinco homens e uma mulher. Então, quando as mulheres que ocupam esses cargos, elas são mais diretas e mais objetivas, elas conseguem mais sucesso nos negócios. Mas, quando a mulher, ela dá voltas, então, o homem, ele é objetivo. É aquilo, é isso, isso, isso e ponto. E a mulher, ela sempre tem um fiozinho que se liga a outro. É aquilo que já foi falado, né? O cérebro do homem está todo dividido em caixinhas. E a mulher, fios, então, ela vai ligando o assunto a outro, a outro, a outro. Porque a mulher, ela sempre é levada pelas emoções dela, né? Tudo ela quer colocar emoção, tudo ela quer colocar o jeito dela, tudo ela quer colocar a marca dela. Seja no profissionalismo, seja na família, seja tudo do jeito dela, ela vai ficar frustrada porque não vai sair. E nisso vai ter um diálogo que não vai ter fim, não vai ter resultado. Não vai chegar ao objetivo. Muito bem, vamos ouvir o que as pessoas falam nas ruas a respeito disso e já já nós vamos cumprimentar o casal que vai participar conosco da aula de hoje. Você também concorda que as mulheres, às vezes, dão muitas indiretas, esquecem de ser claras com os homens e, às vezes, essa falha na comunicação causa brigas? Concordo. Ela tem que ser mais direta para ele entender o que ela está falando. Porque homem não é igual a mulher, homem é muito disperso. Acho que a gente dá muito indireta mesmo. Às vezes eles não acabam percebendo. Porque a gente não sabe se realmente é isso, se ela está pensando em outra coisa. É meio complicado mesmo, né? Entender as mulheres é difícil. Eu acho que mesmo com o passar do tempo, a mulher ainda tem a esperança que o homem valer o pensamento dela, né? Então ela fica nessa cobrança constante e fica frustrada. Aí ela desabafa com quem não tem que desabafar, quando na verdade ela devia ser direta com o cara, né? Sem dúvidas. Eu acho que a gente sempre acha que está sendo super clara, super objetiva. Na nossa cabeça a gente está entendendo, mas chega depois. O homem nunca entendeu. A gente tem que cobrar, 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 cobrar de novo. Mas uma hora depois que a gente cobra pela décima vez, eles conseguem fazer o que a gente está pedindo e está pensando. Concordo. No meu relacionamento é bem difícil. Tem que ser bem direta, falar toda a verdade, senão não vai. Ele não entende. Ah, com certeza. Tocam em três assuntos por segundo, totalmente diferente. Ah, gente. Às vezes é assim, diretas mesmo, mas... Ah, são meio óbvias. O homem que é meio lerdo para eu pegar, né? E como elas deveriam agir para que o homem entenda a mensagem e que não aconteçam mais brigas? É, eu acho que o homem que tem que evoluir um pouco mais para tentar entender, porque elas não vão mudar. Eu acho, né? Acho que ele tem que ser mais direta. Pô, primeiro rezar, pedir para que eles mudem a cabeça, mas acho que isso vai ser impossível. Mas acho que tentar ser um pouco mais claro, mais objetivo, tentar se colocar no lugar do outro, que eu acho que um pouquinho de jeitinho tudo dá certo. Ah, mas conversa, né? Sentar, conversar. Isso que está faltando nos casais hoje. Prestar atenção no que a gente fala para conversar. Seria muito bom. Muito bem. Eu vou ler aqui alguns comentários, como o do Márcio diz assim, o tema de hoje serve para todas as mulheres. Muito bom. A Fernanda diz assim, devemos ser diretas, sim. A gente vai agendar como falar com as mulheres, tá? Não está agendado ainda, mas a gente vai agendar. Porque eu já imagino que tem mulheres assim. E quem vai ensiná-los a falar com a gente? Então a gente pode agendar como falar com as mulheres. O Márcio... Desculpa, já li o do Márcio. A Fernanda diz, devemos ser diretas, sim. Mas vamos combinar que às vezes está na cara e os homens é que não querem ver. É porque você está vendo com o cérebro feminino, né? Você está analisando com o cérebro feminino. A Gisele diz assim, temos que ser o mais objetiva possível, pois para o homem entender a mulher já é difícil. Se fizermos mímicas, eles enlouqueceriam. E não entenderiam mesmo. Isso. Bom, eu vou falar com o casal Rizélio e a Jaqueline, que está aqui conosco na aula de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Estão casados há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Agora, Rizélio, você falava com a gente fora do ar que no início do casamento houve uma situação, assim, até engraçada, porque a Jaqueline se esqueceu de algo. Ela era esquecida, é esquecida, foi um momento só. Não, ela era esquecida. Ela tinha esse problema de esquecimento, né? Muitas vezes ela tinha... Hoje não. Mas, inclusive, foi um problema muito grave que a gente enfrentou no início, porque eu não queria compreender esse problema que ela tinha. Eu via isso como um problema mesmo, né? Então, ela realmente tinha esse problema de esquecimento. E o que aconteceu? Você esqueceu a chave do trabalho, alguma coisa assim? Ela saiu de casa, né? Eu saí de casa cedo, fui para o trabalho. Então, a tardezinha, ela tinha o costume de sair de casa e ir para o meu trabalho. A gente voltava junto para casa. Na hora da gente voltar junto, então, eu falei, cadê a chave de casa? Está aí. Ela procurou na bolsa dela, né? Não achou. Na cabeça dela, ela tinha esquecido. Então, a gente ficou naquela situação, aquele drama, procura daqui, procura dali. A gente chegou até, já que a gente não encontrou, chamamos um chaveiro. A gente foi lá, tivemos que pagar pelo fato de ele ter saído do local de trabalho dele e prestar essa assistência para a gente. Só que, quando ele chegou lá, a chave estava no portão de casa. E qual foi a tua reação? Eu era um pouco estressado, né? Então, eu usei isso como mais um peritê. Você falou que era um pouco, ela já disse, bastante. Eu usei isso aí como mais um pretexto para mim se estressar com ela. Foi uma situação, hoje a gente analisa e até dá risada, né? Quer dizer que você, esquecida, e ele, Jaqueline, era estressada? Muito, bastante. Muito, qualquer coisinha. Eu já tinha o costume de falar, você faz tempestade no copo de água. Uma coisinha acontece de manhã, ele fica o dia inteiro emburrado. Porque aconteceu aquela coisinha de manhã, sendo que é uma coisa pequena, vamos dizer. Ah, você comprou o meu gel de cabelo, não, eu esqueci, amanhã eu compro. Não. Aí já era motivo para brigar, para mil e uma coisas por causa de um gel de cabelo que não estava ali. Tolerância zero. Zero. Hoje em dia até ele reconhece, mas na época não. Não, não é, porque você que tem que ser assim, você não pode ser desse jeito. Hoje em dia ele reconhece. Realmente eu era muito, né? Mas na época não. Assim que a gente casou, não você que está errada, você que tem que mudar. Realmente eu me esforcei para mudar nessa parte também. Porque eu realmente era muito demais, assim, esquecia das coisas. Depois eu passei a priorizar as coisas dele, assim, vamos dizer. Vamos priorizar as coisas dele, vamos, né? Aí eu passei a mudar e ele também. Foram se adaptando. O problema é que quando a gente está na fase do namoro, do noivado, né? Não vê nada disso. A gente não vê isso. A gente namora, fica noiva, a gente faz o namoro. E vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou acho que um ano e meio, por aí. Então é uma fase que a gente namora, é assim, a gente procura... E quando namora, desculpe interrompê-lo, mas quando namora e se aproxima do casamento, depois de um ano e meio, normalmente o casal diz assim, a gente se conhece muito bem. É, esse é o problema. E às vezes na fase do namoro a gente procura esconder as falhas, né? E a gente ali só costuma apresentar as qualidades. É, porque quer conquistar, né? Exatamente. Tanto da parte dela como da nossa parte, da parte do homem. Então, quando a gente entra realmente no casamento, então querendo ou não, a gente passa a ver coisas, falhas, erros que a gente não via no namoro, no noivado. Então, infelizmente a gente teve esse problema. E gerou atritos entre vocês. Gerou atritos. Muito. Bom, já já então vocês contam para os nossos alunos como foi que isso mudou. Mas nós vamos ler e comentar a dica de número 2 da aula de hoje. Procure falar na hora certa. Não tente uma conversa para resolver problemas se o parceiro estiver entretido com outra coisa. Além de se sentir interrompido em algo que lhe interessa, o homem, diferentemente da mulher, só consegue fazer uma coisa por vez. A pior maneira de iniciar uma conversa com o sexo masculino é dizendo que tem uma porção de coisas para falar. Então, deixa aí a dica. E aí? Deixa na tela para a gente comentar aqui. A mulher tem que escolher um assunto para falar depois do que ele está vendo ou ouvindo, seja um jornal, seja um futebol, ela se conter naquele momento, escolher qual de tantos os problemas ela tem que abordar com ele. Ela escolheu primeiro, que ela precisa de uma resposta. Terminou aquilo, é a minha dica, né? Aí vai e aborda essa situação com ele depois do que ele está fazendo, aí vai dar certo. É porque, é como a gente falou no início da aula, se os homens, se o homem e a mulher, se o casal começar a estudar essas características naturais do sexo oposto, que tem coisas que, de uma forma ou de outra, nós somos animais, somos animais racionais, mas somos animais. E o homem tem características que são comuns dos homens. A gente já explicou, por exemplo, que antigamente o homem, quando era o caçador, ele chegava da caça e ele entregava o animal morto, para que a esposa preparasse o jantar para a família, a refeição da família, e ele ficava diante da fogueira, calado. Era um período em que ele pensava, em que ele conversava com ele mesmo. Hoje não é diante da fogueira, hoje é diante da televisão, enfim. Às vezes trocando de canais, mesmo que ele não pare para assistir nada, exceto quando tem um jornal, um futebol, uma coisa que interessa mais. Mas ele fica ali naquele momento. E quando a mulher não entende isso e ela vai interromper isso, ela está interrompendo uma coisa natural. Então ele vai ter uma reação ruim a isso. Portanto, se a mulher entende que isso não é defeito de fabricação, ele não está com nenhum problema, ah, ele está calado, o que ele tem? Porque a mulher, uma das dicas que nós vamos ler daqui a pouquinho, pode voltar aqui, está ligada a suposições, que a mulher faz muitas suposições, nós vamos ler daqui a pouquinho essa dica. Então às vezes a mulher fica assim, poxa, ele está calado, o que ele tem? Qual é o problema? Aconteceu alguma coisa que ele não quer me falar? E não aconteceu nada, é uma questão natural. E se ela esperar, aquele momento vai passar e ele mesmo vai acabar procurando por ela. Então ela vai ter, sabe que ali é a hora certa de falar. E aí entra o que você falou, né? Vem com uma coisa de cada vez. Isso. E pronto, aborda o assunto, fala de uma maneira mais do que racional, eu vejo. Não é sem emoção, porque a mulher, tudo ela envolve emoção. E a emoção faz a mulher sofrer demais. Seja no diálogo, seja resolvendo o problema. Quando ela coloca emoção, ela coloca tudo a perder. E como você está falando, um conheceu o outro. Eu amo essa pessoa, deixa eu conhecer a natureza dela. E quando começa a ter práticas para essa mudança, o resultado é excelente. Respeitar as características, né? E a mulher, por exemplo, ela tende a ligar assuntos. É como, por exemplo, para sair às compras. Ela diz assim, eu vou comprar uma blusa. Então, ela vai comprar a blusa, mas ela já emenda com a calça, com o sapato. Ela já combina tudo. Aí os vendedores vão trazendo a loja inteira e vai colocando diante dos olhos dela. Aquela blusa combina com aquela calça, a calça combina com aquela moça e daí... Então, ela vai ligando tudo. O homem, não. Eu vou comprar uma camisa. Então, ele sai, pega a camisa e volta. Então, assim também é no diálogo. O homem diz assim, eu vou ligar para o fulano para falar disso com ele. Oi, fulano. É isso, isso e isso. Está certo? Está bom. Um abraço. Tchau. A mulher já liga. Vários assuntos. Aí aquele assunto já leva a outro, já leva a outro, já emenda com outro. Uma hora de telefone. Eu sou mestre nisso. Não, mas isso é característico das mulheres, de falar... Não, é verdade. De sair emendando os assuntos, porque é como já foi dito, o cérebro da mulher é como se fosse uma bola de fios, que está tudo ligado, tudo emendado. Ela consegue ligar tudo e o homem não fala, resolve uma coisa por vez. Porque fala que não é complicado, porque ela não separa nada. É, se você quer a atenção do homem, nunca chegue para ele e diz assim, olha, ele entrou em casa, por exemplo, você diz assim, tem uma porção de coisas para te falar. Você está correndo o risco de ele fechar a porta e dizer assim, então deixa eu voltar para onde eu estava. Ele não vai querer ficar. Bom, e agora? Nós vamos ao laboratório, vamos ajudar o Senilton e a Jaqueline. Jaqueline, de 23 anos, e Senilton, de 40, são casados há um ano e seis meses. Jaqueline diz que o marido fica nervoso por qualquer motivo. E isso a deixa muito chateada. Senilton diz que não faz por mal, mas é o seu jeito. Ele alega ainda que Jaqueline lhe cobra coisas que para ele não tem sentido. Você é muito nervoso. Às vezes quando alguma coisa não dá certo, você joga a culpa em mim, começa a ficar nervoso, estressado. Coisa boba, coisa que não tem motivo. Às vezes alguma coisa do trabalho que você chega cansado. E às vezes chega descontando em mim, às vezes você nem percebe, mas chega descontando e é muito chato isso. O meu jeito é esse, esse jeito. Não é um jeito assim de querer o mal fazer, porque às vezes você cobra coisa também, não tem nada a ver a coisa com o outro. Mas o problema é que você nunca presta atenção em nada, né? Você chega em casa, quando você está em casa você só quer descansar ou ir lá na casa da tua mãe descansar toda hora. Ou você está dormindo em casa, ou você está vendo futebol, nunca tem tempo para mim, nunca tem tempo para conversar, está sempre cansado de tudo. Às vezes tem coisa que passa no dia que eu nem falo para você. Só que ficar cobrando toda hora, às vezes irrita. Eu não gosto de cobrar. O problema é que você nunca tem tempo, nem quando a gente namorava, você nunca me deu uma flor, você nunca saiu comigo, nunca me chamou para sair. Nunca foi uma coisa espontânea. A gente sai, não sai? A gente saiu uma vez essa semana, a primeira vez que você me chamou para sair. Então. E isso porque eu não tinha feito janta, porque você queria comer fora. Tem que ir para de cobrar, de ciúmes, essas coisas. Não tem ciúmes, o problema é que você... Você fala coisa que quer falar, entendeu? Você fala que vai atrás, você fala... Você vem com você com os outros, você conversa direitinho, com as outras meninas você conversa, dá toda atenção, faz de tudo. Ai, quando chega a minha vez não tem nada. Não tem paciência. Quando chega a minha vez não tem calma. Quando chega a minha vez é só vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você nunca pergunta como foi o meu dia, como que eu estou, o que que eu tenho, o que que aconteceu no meu dia. Você nunca pergunta nada. Agora quando é com outra pessoa, tanto mulher quanto homem. Ah, como você está e isso e aquilo e pergunta um para um, para outro. Também é questão de... Você que está querendo ajudar as pessoas também. E eu? Ajuda. Não ajuda. Não, não, só que as pessoas cuidam delas. E eu, quem cuida de mim? Ah, é o que que sim. Porque se você quer ficar 24 horas ligado, é nessa. Não, não é 24 horas não. Bom, a gente vê aí problemas que estão surgindo por causa dessa questão de diferenças naturais entre homem e mulher. Como, por exemplo, a mulher, a Jaqueline espera, o que toda mulher espera, que é que o marido, quando chega à noite em casa, lhe ouça. Ainda que ele não ofereça soluções para os problemas dela, mas a mulher quer perguntar ao homem como foi o dia dele. Ela quer que ele pergunte como foi o dia dela. Ela se sente valorizada. É uma demonstração de cuidado, de preocupação com ela, uma vez que durante todo o dia ela esteve fora do alcance dos olhos dele. Então, se ele não se preocupa em saber como foi o dia dela, o que aconteceu, a mulher é como se ele não se importasse com ela. Mas quando o homem chega em casa e diz assim, como foi o seu dia, tão simples essa frase, e para o homem pode não valer muito, mas para a mulher isso significa muita coisa. Isso é muito importante. Então, aí a gente vê uma questão de problemas, de problema relacionado à natureza. A mulher quer isso. E você deve procurar fazer isso, o Senilton. É tão simples, não dói. Se você mantiver um diálogo com ela, ainda que não ofereça soluções para os problemas dela, mas só de você a ouvir, isso vai ajudar muito. Agora, a Jaqueline está partindo para uma estratégia que é perigosa, que é o que nós chamamos de cobrança. Ninguém gosta de cobrança e ela está cobrando. Então, existe um meio melhor para ela conseguir isso, que é se mostrar agradável, procurar falar na hora certa. E ao invés de tentar impor para ele que você quer a atenção dele, procure fazê-lo se sentir bem com você, que é a estratégia feminina. E é a forma dela conquistar ele, essa forma feminina que a Jaqueline sabe do que a gente está falando. E o Senilton também ser mais sensível em relação a isso. Poxa, a necessidade dela. O casal tem necessidade, ela tem e ele tem. Então, se ele se preocupa com a necessidade dela ser ouvida, e você também, poxa, deixa eu ver a necessidade dela, da atenção que ela quer. E isso, vocês vão se encaixando, né? É um ano e meio que eles estão juntos por aí, não é? E aí entra uma outra questão, né? Além da diferença natural homem-mulher, vocês ainda têm uma razoável diferença de idade. E a verdade é que todos nós, seres humanos, de acordo com as fases da nossa vida, nós temos tendências. Quando você é adolescente, você quer... o seu lazer é um. Quando você passa para a fase adulta, já é outro. O comportamento do ser humano é diferente nas fases da vida. Então, quando essa diferença de idade é um pouco grande, é grande como no caso de vocês, são 17 anos. Por exemplo, um homem com mais de 40 anos, ele tende a querer ficar em casa, a ser mais caseiro. Às vezes, a própria característica pessoal da pessoa, ela é mais para isso. E você, Jaqueline, com 23 anos, então você ainda está naquela fase que você tem outros gostos. Ela quer sair com ele. Ela falou assim, a gente saiu uma vez na semana, só que ele quer ficar mais em casa, porque ele está cansado do serviço, como ela também abordou. Ah, você dorme em casa, vai para a casa da sua mãe e também dorme. E isso acaba incomodando ela. Então, para que vocês também tirem de letra mais essa diferença, porque é uma diferença a mais dos casais comuns, vocês precisam ceder. Você ser Newton tem que procurar, procurar agir como se você tivesse seus 25, e às vezes, Jaqueline, você tem que se vestir dos 40 dele. Tá? Uma hora, aceitar ficar em casa, outra hora sair. Exatamente. Os dois têm que ceder. Depois a gente... Não, só uma coisa assim que fala, né? Ele dá atenção para as outras e ela acaba ficando com ciúme, porque ele não está dando atenção para ela, como ela queria. Ele fala, ah, mas eu tenho que ajudar os outros. Mas você tem que ajudar quem está do teu lado, que é ela, né? Ela tem que ficar bem claro que ela é a pessoa mais importante, humanamente falando, na sua vida, você Newton. Aí é um direito dela, né? Mas depois a gente continua. Vamos para o intervalo. A caminhada do amor é para casais inteligentes, que reconhecem que a melhor forma de intimidade é o diálogo. Qual é a finalidade? É a desculpa perfeita para os solteiros sozinhos convidarem alguém para um possível relacionamento. É uma forma de você estreitar o relacionamento com alguém ou com a pessoa amada. É para saber o que está passando na cabeça dele ou dela. Qualquer casal e solteiro pode fazer a caminhada do amor. É só escolher um parque perto de você. E para que a conversa seja a mais proveitosa que vocês já tiveram nos últimos tempos, adquira o kit da caminhada do amor. Online pelo arcacenter.com.br ou através do Televendas 0 operadora 21 2461 0060. Ou pessoalmente na terapia do amor no cenáculo mais perto de você. Participe da caminhada do amor dia 3 de novembro em um parque perto de você. Mais detalhes pelo site r7.com.br Escola do Amor Imagine, crie, cante Quem canta, seus males espanta. Participe do concurso Música Tema Escola do Amor. O vencedor vai ganhar um clipe em HD com sua música. Feito pela produção do programa. Capricha, porque é a tua chance de ir para o mundo. Confira o regulamento completo no site r7.com.br Escola do Amor Inscrições até o dia 24 de novembro Não perca esta oportunidade. Participe do concurso Música Tema Escola do Amor. Muito bem, então no dia 3 de novembro, sábado, às 10 horas da manhã, num parque mais próximo de você, você pode fazer ao lado da pessoa amada ou ao lado de alguém que lhe é interessante, a caminhada do amor. A caminhada que promoverá o diálogo. É um momento em que as pessoas vão se conhecer melhor, vão conversar, vão dialogar. A caminhada do amor em todo o Brasil e no mundo, dia 3 de novembro, a segunda caminhada, né? E você pode participar num parque mais próximo. Nós, eu digo eu, a Rosana, o Renato e a Cristiane Cardoso, vamos estar no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Se você deseja participar, você deve adquirir o kit da caminhada do amor, que é composto de duas camisetas, um CD com orientações e também um guia explicativo sobre a caminhada. Você pode adquirir o seu kit através do arcacenter.com, se eu não me engano é .com.br, é isso produção? Não tenho certeza, é isso, .com.br, está aí no vídeo, arcacenter.com.br. Pelo Televendas 021-2461-0060, é isso, né? Ou participando da aula presencial da terapia do amor, às quintas-feiras. Adquira o seu kit, participe da caminhada do amor. Já, já nós vamos falar de um grande evento voltado para a vida amorosa, que também estaremos realizando, só que esse ainda no mês de outubro. Já, já nós vamos falar sobre esse evento. Deixa eu ler aqui algumas participações, olha só. O Marcos diz assim, aliás, a Bianca diz assim, minha maior dificuldade é aprender o idioma dos homens. Conversar com meu marido é bem difícil porque ele não entende nada do que eu falo. Acabo ficando nervosa, choro, precisava mesmo assistir o programa de hoje. O Marcos diz, a primeira dica foi o tema da minha briga com minha esposa ontem. Ela falou alto comigo e depois começa a chorar. É muito ruim, o choro só piora as coisas. E a mulher tem essa característica de ficar nervosa e jogar uma discussão lá em cima. Aí quando a coisa ferve e o homem altera a voz, aí ela chora. Ela viu que ela perdeu. É, ela vai lá em cima na emoção. Primeiro ela vai para um polo, que é o do nervosismo. Aí a coisa engrossa e o homem fica nervoso. Aí quando ele fica nervoso, manifesta... Ele ofende, machuca mais. Aí manifesta a fragilidade dela e vem o choro, quer dizer. A conversa não pode nem lá, nem aqui. Tem que ficar uma coisa... Tem que ser linear, né? De maneira que... Você pode ler aquele da moça que você leu antes? Eu queria falar com ela. Qual delas? A Bianca? É. Ela diz, minha maior dificuldade é aprender o idioma dos homens. Conversar com meu marido é bem difícil porque ele não entende nada do que eu falo. Acabo ficando nervosa, choro. Precisava mesmo assistir o programa de hoje. Porque assim, é a Bianca, né? Bianca. Bianca, não vai olhando dessa forma assim, ah, é chato, é um fardo conversar com meu marido. Você já vai armada? Esse é o nosso problema. A gente já vai fazendo as nossas... Suposições. Suposições. Aí, como você falou, você coloca a culpa maior nele. Mas se você usar a razão, você já começa a mudar de atitude até mesmo para abordar esse assunto com ele. Não vai ser da maneira que você falou, né? Vai ser de uma maneira diferente. Muito bem. Antes de ler a dica número 3, eu quero me dirigir agora a todos os nossos alunos. Atenção. Todos os nossos alunos. No dia 25 desse mês de outubro, nós vamos ter um grande evento para ajudar as pessoas no aspecto sentimental. Vai acontecer a primeira terapia do amor, a primeira aula presencial, a céu aberto. A céu aberto. Um dos principais personagens da história bíblica, Abraão, houve um momento na vida dele em que ele desejava a realização de um sonho, que era ter um filho, e há muito tempo ele buscava o cumprimento dessa promessa no relacionamento dele com Deus. E esse filho não vinha. Embora tivesse ele sucesso em todas as outras áreas, inclusive fosse um homem riquíssimo e realizado, mas ele não conseguia o filho tão desejado. E no interior da sua tenda, porque ele habitava em tendas, ele disse para Deus o seguinte, Que me haverá de dar se eu não tenho o filho que eu tanto quero? Se quem vai herdar tudo o que eu tenho é o filho de um escravo. Que me haverá de dar se eu continuo sem filho? Então Deus se dirigiu a Abraão, mandando que ele saísse da tenda. Quando Abraão então saiu da tenda, era noite, um céu estrelado, Deus lhe disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que pode. Ele não podia contar. Ele disse, assim vai ser a sua descendência, ou seja, você está preocupado com o filho. O que eu vou fazer é muito maior do que você imagina. Quantas não são as pessoas que também estão com esse ponto de interrogação na vida delas, só que na área sentimental. A pessoa diz assim, poxa, do que adianta eu conquistar tantas coisas se o meu relacionamento com a pessoa amada ainda não é feliz? Do que adianta eu conquistar tantas coisas se eu ainda não encontrei a pessoa que me complete e vivo como se fosse uma ilha? Então saia da tenda, ou seja, saia de onde você está para participar da noite de Abraão. Nesse dia ou nessa noite nós vamos estar realizando uma grande concentração de fé a céu aberto. Inclusive nós vamos ter 70 casais como nós, que são professores do amor também, que estarão ministrando a bênção para a vida sentimental das pessoas que vão participar deste mega evento. Na oportunidade nós vamos ter um casamento coletivo daqueles casais que vivem, que vivem maritalmente, mas ainda não tiveram a bênção do altar. Nós vamos fazer um casamento pelo menos de 200 casais. Vai ser uma noite inesquecível. E vai haver um trabalho todo especial para a destruição das maldições, para arrancar as energias negativas que impedem a felicidade sentimental das pessoas. Uma noite inesquecível. Faça a sua caravana. Será no estacionamento descoberto do cenáculo aqui da Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Eu não sei de onde você vai sair para participar deste mega evento. Dia 25 desse mês de outubro, às 20 horas, quinta-feira, aqui em São Paulo. Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Já já nós vamos a um vídeo da internet sobre o assunto, sobre a aula de hoje. Mas antes nós vamos ler a dica de número 3. É bom que aí dá tempo de você que está acompanhando pelo rádio ir para a internet para você poder assistir o vídeo que a gente vai colocar já já. Vamos à dica de número 3. É comum das mulheres ficar supondo muitas coisas e, da mesma forma, esperar que o homem faça o mesmo. Se ele está cansado e não quer sair, ele diz que não quer sair e ponto. A mulher começa a supor que ele não gosta de sair com ela e etc, 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 etc. Então, para evitar, uma das formas para evitar problemas é isso, né? Você comentou ainda há pouco sobre a mulher não ficar fazendo suposições, imaginando coisas na cabeça dela, tirando conclusões daquilo que ele não falou. E, assim, eu vejo que ela pode, poxa, não quer sair? Faz outra coisa. Não fica ali falando, 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 perguntando por que isso. Sendo chata. Sendo chata. Ah, não quer sair? Tá bom, aproveita, vai descansar também. Ah, ou se não... Então eu posso sair. E não é só na questão do sair, é de tudo, né? Por exemplo, eu já vi um caso em que o homem chegou em casa e beijou a mulher na testa. E todo dia ele beijava na boca, dava aquele selinho na boca. Aí, no dia que ele beijou na testa, ela falou assim, Ih, o que que houve? Pode voltar a imagem aqui. Ela já ficou assim, fazendo suposições. E aí, arrumou a discussão. Vem cá, por que você não me beijou na boca? Por que foi na testa? E ele falou, ué, não sei, beijou na testa. Mas por que não foi na boca toda noite, você chega e me beija na boca? Quer dizer, suposições. E arrumou uma discussão feia por causa disso. A mulher, ela tem que ver que a necessidade dela é totalmente diferente da do homem. E se ela descobrir o segredo, ela não se machuca. Não é, chegou, beijou, falou, quer um tempo, você respeita. E ele vai ter prazer de ficar do lado da esposa. É, ah, não, mas por que isso? Por que aquilo? Esses porquês só vai distanciar você da pessoa que você ama. Dúvidas, né? E mais dúvidas. Vamos então ao vídeo da internet. Há uma semana, eu venho fazendo dentro da minha casa a campanha Vamos Juntos à Festinha da Firma, para convencer o meu maridinho a me acompanhar em tão divertida empreitada. Depois de muita chantagem emocional e algumas ameaças, Abelardo concordou espontaneamente em ir comigo. Agora ele está no quarto, trocando de roupa. Colocando a roupa mais velha e mais confortável e, obviamente, a mais inadequada para o evento. Agora veja a maneira errada de tentar convencer o seu marido a usar a roupa que você quer. E aí? Vamos? Você vai com essa roupa? Tem alguma coisa errada comigo? Eu adoro essa blusa, Soninha. Ganhei da minha mãe no Natal. É claro que ganhou da sua mãe de mim e que não ia ser, né, Abelardo? Olha pra mim, olha pra você. Tem certeza que essa roupa é ideal pra ir? Não, é você que está muito arrumada. Abelardo, pelo amor de Deus, não tem cabimento você ir com essa roupa. Olha aqui, Sonia e Cristina, você está com vergonha de mim? Eu pensei que você gostasse de mim do jeito que eu sou. E a minha roupa representa o meu eu verdadeiro. E eu não gosto de passar a impressão errada pras pessoas. E quer saber? Eu não vou mais pra festinha de firma nenhuma. Roupa. Tudo errado. Garanto que você já viu esse filme na sua casa. Eu realmente não posso correr o risco do Abelardo mostrar sua verdadeira personalidade nessa festa. Ele pode conseguir um emprego. Agora veja a maneira correta de convencer o seu marido a trocar de roupa. E aí? Vamos? Vamos, vamos, vamos. É... Ah, esquece. Alguma coisa errada comigo, Sonia? Não, amor. Está tudo bem. Vamos, né? Não, não, fala. Você acha que essa roupa não está bem? O importante é que a gente vai se divertir, né? Não, não. Espera aí. Espera aí. Vou trocar a camisa, então. Só um minutinho, amor. Olha o que eu tenho aqui. Sei lá. Passei hoje de tarde e aí achei que tinha sua cara. Nossa, é linda, Sonia. Não preciso usar se não quiser. Só uma sugestão, tá? Linda, Sonia. Não, eu vou usar. Vou usar, sim. Vou aproveitar, vou trocar o sapato e a calça também. Boa ideia, amor. Que ótimo. Bacana, bacana. Gostei. Isso. Vai lá, querido. O homem pode ter a personalidade que ele quiser. Basta ser a que a sua mulher quer e deseja. Ele não precisa saber disso. Basta achar que a ideia foi dele. Vai ficar lindo, amor. Vou dizer mais o quê? A mulher consegue tudo da maneira que ela aborda. Ou ela consegue um resultado bom ou ruim, né? Depende da estratégia usada, né? Depende do jeito que ela age. Muito legal. Olha, eu quero apenas lembrar aqui, agora até me atrapalhei aqui. Eu quero lembrar, atenção, para dois encontros importantes que nós vamos ter. Nessa quarta-feira, atenção, alunos da Escola do Amor de Campinas. Você que nos acompanha através do rádio em Campinas, você que nos acompanha através da internet ou através da rede família, agora, atenção você de Campinas. Nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar juntos, com todos aí de Campinas, na noite da salvação. Noite da salvação. Será às 20 horas, aliás, desculpe, às 19h30, na Avenida João Jorge, se não me engano, 256. Não sei se a produção tem o endereço. É no cenáculo da Avenida João Jorge, número 256, se não me engano. Mas é no cenáculo principal ali de Campinas. Você de Campinas, que deseja estreitar o seu relacionamento com Deus, é o nosso convidado para participar. Nessa quarta-feira da noite da salvação, nós vamos estar mais uma vez com os nossos amigos da cidade de Campinas. E no dia 15, segunda-feira, nós vamos estar em Brasília, atenção Brasília, Distrito Federal, nós vamos estar às 8 horas da noite, com uma reunião voltada para aquelas pessoas que querem ter sucesso no aspecto financeiro e profissional. A reunião será às 20 horas, na EQS 212 barra 213, área especial Asa Sul. Os ouvintes ou os que acompanham essa programação direto de Brasília, nós temos um encontro marcado. Então, segunda-feira, dia 15, às 20 horas. Tá certo? Vamos à dica de número 4. Verbalize seus planos. Desculpe. Verbalize seus planos. Muitas vezes, mesmo tendo tudo planejado em sua mente, a mulher fica esperando que o homem adivinhe e faça tudo como ela quer. Saiba que nenhum homem vem de fábrica com algum acessório que lhe permita isso. O vídeo mostrou isso agora, né? Não... Como se diz? O homem, ele não é complicado. Ele não consegue... Ele não pega as pistas, né? O ser humano não é complicado de lidar. É a maneira que um vai convivendo com o outro. Se eu sei conviver com você, com as suas qualidades, eu tenho que conviver também com os defeitos, que como a gente já falou, mas eu não tenho que ser do meu jeito, da minha maneira. E a mulher... No caso, a mulher, desculpe interrompê-la, mas a mulher, nesse caso, tem essa característica de esperar, às vezes, que o homem dê uma prova de amor. É um sinal de amor fazendo por ela exatamente aquilo que ela queria. Então, ela fica dando pistas. Deixa eu jogar umas pistas para ver se ele pega, para ver o que eu quero. E ele tem essa dificuldade. O homem, ele é muito direto. Se não falar o que quer, ele também acaba não atendendo a necessidade dela. E aí, a mulher, depois, fica com a cara fechada, dizendo... E o homem pergunta, mas o que foi? Não, você não fez o que eu queria. Mas também ela não falou. Mas é como nós temos ensinado aos alunos. Aprendi, já vi, mas agora eu posso praticar de uma maneira diferente. Por mais que o homem tenha essa natureza, ele pode se tornar mais atencioso nesse ponto e se dedicar a ela. Como ela também entender o lado dele. Um entendendo o outro, a relação muda muito. É, cada um procurar se aproximar o máximo possível da característica natural. Eu vou ser mais direta. Mas aí ele fala, poxa, ela está deixando pistas, poxa, eu vou fazer isso. Exatamente. Entenderam, alunos? Bom, deixa eu só... Nós vamos a um depoimento colhido no altar durante a noite do fim da solidão, terapia do amor. Quando nós estamos realizando, inclusive, o curso especial para casais. O depoimento da Adriana, ouça. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Adriana. E aí, Adriana? Você era solitária? Solitária e rejeitada. É com muito prazer que eu venha dar esse testemunho, porque, como o senhor começou falando na reunião, que quando a gente busca esse espírito do amor, e a gente coloca em prática o que a gente ouve aqui, ele dá condições para a gente vencer. E eu sou uma vencedora, porque muitos já ouviram testemunhos, como eu vou falar agora, de traições. Mas o que eu quero deixar aqui, para as pessoas que estão aqui hoje, que muitas vezes eu já estive desse lado também, cheguei aqui com o coração apertado, e eu coloquei em prática o que eu ouvi, como o senhor falou. Nos mínimos detalhes, eu vi a transformação, em primeiro lugar, de mim mesma. Você estava ferida por quê? Porque eu fui casada durante 20 anos, eu casei com 19 anos. E imagina você ser casado, 20 anos, ter sua família, e de repente o marido fala, olha Adriana, eu não gosto mais, eu vou embora. E arrumou uma outra pessoa, na idade da nossa filha, e foi embora. E eu já frequentava a igreja, já tinha o espírito do amor, e ele me sustentou nesse momento difícil, porque não é fácil. Mas ele me sustentou, e tem me sustentado, e eu consegui vencer. O que eu pude aprender com tudo isso? A me amar mais, a cuidar de mim, em nenhum momento eu me desesperei, e olha que eu amava, eu amava o meu marido. Então, desculpa, o seu testemunho é de alguém que chegou aqui em Cacos, com o interior ferido, e hoje você está curada. Isso aí. Não é que você arrumou uma outra pessoa? Não, eu não arrumei ninguém, porque eu encontrei a felicidade dentro de mim, e mesmo com as lutas que eu passei, como eu falei para o senhor, quando a gente tem o espírito do amor, ele nos dá a direção do que a gente fazer. Então, eu comecei, em vez de olhar o problema, entender de uma forma que eu ia me destruir mais ainda, então eu peguei esse problema de frente, usei a inteligência, a fé inteligente. Que aprendeu aqui. Que eu aprendi aqui. E hoje, como é que está? E hoje eu sou uma pessoa que eu me amo, eu me cuido, eu estou me preparando, não tenho ansiedade dentro de mim, e vivo um dia de cada vez. Não precisa falar mais nada. Obrigado, Deus abençoe. Aí você acompanhou o depoimento que nós colhemos no altar, durante a reunião, a aula mais importante da semana. Muitos pedem ajuda, enviam comentários, dizendo assim, olha, eu estou sofrendo, me ajuda, o que eu faço? Mas não venha essa aula. Se você quer, de fato e de verdade, a nossa ajuda, então você deve participar da terapia do amor. Nós, inclusive, estamos fazendo curso para casais com a participação dos solteiros. Nessa quinta-feira, nós vamos falar a respeito do seguinte assunto. Interferência de terceiros na relação. Esse vai ser o assunto do curso nessa quinta-feira. A entrada é franca. Além disso tudo, tem um trabalho para quebrar as maldições, porque existem pessoas que carregam com elas uma energia negativa. Enquanto isso não for arrancado, a vida sentimental não muda. E é por isso que a aula presencial, a aula da quinta-feira, é fundamental. Porque a gente vai fazer um trabalho espiritual forte para arrancar o mal da vida sentimental. Nessa quinta-feira, às oito horas da noite, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Você que não pode estar às oito da noite, o Rodrigo vai fazer o mesmo às três horas da tarde. E no seu estado, você pode procurar o cenáculo, o principal cenáculo do Espírito Santo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, às sete e meia da noite, na Avenida Suburbana, número 4242, em Del Castilho. Bom, voltando a falar aqui com o Rizélio e com a Jaqueline, como é que mudou? O que vocês podem passar de experiência para os nossos alunos? Depois de quanto tempo de casamento? Cinco anos. Cinco anos. E aí? Bom, mudou porque eu comecei a entender que eu era excessivo, eu era um pouco agressivo, estourado em relação a esse problema que ela tinha, eu não sabia compreender certas coisas, ela sempre teve essa característica mais calma, mas eu usava esse problema que ela tinha para se estressar em relação a ela, em relação à relação. Então, eu comecei a usar a mente, a cabeça, e entender que eu era um pouco excessivo no que eu falava para ela. Então, ali eu comecei a me cobrar. Eu via ela calma, então, ali por si só, eu comecei a me cobrar. E mudou? E mudei em relação a ela. E o que dizer? É a renúncia, né? O sacrifício que é a base de tudo. E no seu caso, Jaqueline, o que você pode passar para os nossos alunos? Primeiro, eu passei a priorizar mais, como eu falei, as coisas dele. Não, se ele gosta assim, eu não estou acostumada a fazer desse jeito, mas eu vou fazer porque ele gosta assim. Ah, ele não gosta dessa comida. Eu não gosto dessa comida, mas eu vou fazer porque ele gosta, porque eu sei que ele gosta dessa comida. Passei a fazer as coisas mais do jeito que ele queria, ainda que eu não quisesse daquele jeito. mas aí eu passei a priorizar mais as coisas. Ele não fica tão chateada mais com as coisas que ele falava, porque no início eu ficava muito chateada. Eu falava, poxa vida, precisava disso, precisava falar assim comigo e tal, muito sentimento mesmo. Aí depois, como eu já vi que ele era assim, eu passei a, ah, ele é assim mesmo, deixa para lá. E eu não ficava mais tão chateada, mas também mudava em relação a ele. Ou seja, foi adaptação, né? Vendo essa atitude dela de querer o meu bem, de abrir mão de algumas vontades dela pela minha, então, naturalmente, eu comecei a me cobrar, né? E passei a priorizar ela também. Que bom. Obrigado pela participação do casal, que melhore, sejam mais felizes a cada dia. Nós chegamos ao final, então, de mais uma aula. E olha, não se esqueça, em dia 25 de outubro, às 8 da noite, a noite de Abraão, a terapia do amor a céu aberto. Nós chegamos ao final da nossa participação. Continue com a programação da UDTV e Rede Aleluia. Amanhã, eu e a Rosana voltamos com mais uma aula. Até lá. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri